vou mostrar para vocês aqui os detalhes pessoal o empapelamento é um negócio demora tá então o que que a gente fez aqui é bom galera começando aqui em papelar está empapelando com o jornal mesmo tá pessoal tem um volume bom de jornal tá faltando botar mais uma fitinha aqui vou colocar aqui no ano aqui já isolou essa parte aqui então papelando com o jornal mesmo tá pessoal estilo raiz aqui beleza e a ideia é empapelar os vidros né em papelar toda a parte que não vai receber aqui a questão do prime tá pessoal é essa parte que tá meio suja vou dar uma limpada antes de aplicar o prime mas a ideia do prime o prime vai ser mais aplicado aqui em cima na folha do teto aqui em cima tá pessoal então aqui a gente não vai mirar muita pistola não que vai pulverizar tudo aqui a gente vai dar só mãozinha de tinta básica que é onde ficam escondido o farol mas o foco do prime não é que é um tal farol mas só nessas emendas aqui que tá aqui para cima né a questão da coluna e o teto beleza pessoal então vamos continuar aí o empapelamento aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí conseguiu finalmente encerrar que o empapelamento aqui o bruno aqui me deu uma força e vou mostrar para vocês aqui os detalhes pessoal o empapelamento é um negócio demora tá então o que a gente fez aqui a gente empapelou aqui as portas por dentro e por fora certo e nós empapelamos também aqui antes da borracha porque porque como ele vai levar um banho de prime no teto inclusive o material já tá separado aqui é a ideia é que quando a pistola vier ele vai a gente vai dar um banho de prime aqui para poder também reforçar aqui a questão né de não queimar de receber bem a tinta e o verniz nesses cantinhos aqui que esses cantinhos aqui pessoal que eu muito com sol tá então a gente vai dar um banho no prime aqui certo e quando for também vim com a tinta com o verniz a gente vai fazer da mesma forma esse papelamento a gente vai utilizar tanto para a questão da aplicação do pai quando a questão também aplicação da tinta e do verniz tá pessoal a gente não vai tirar o papelamento a gente vai lixar o prime tudo mas a gente fez um empapelamento bem reforçado justamente para não precisar fazer dois empapelamento que isso aqui dá um trabalho do caramba então aqui ó você vê que tá bem isolado certo então vamos supor se você fosse pintar o carro para mudar a cor do carro dá dá para fazer desse jeito sem desmontar as portas e pintar aqui os túneis aqui de acesso a para dentro do carro dá para fazer mas é muita paciência diferença para poder envelopar essas portas aqui nem papelar essas portas aqui pessoal né então aqui gente tá pelo as maçanetas as maçanetas dão muito trabalho de tirar de cabo optando deixar elas e papelamos aqui o tanque para poder vir aqui o prime também ó que aqui tem essa questão do vapor da gasolina às vezes o frente deixa derramar então a gente vai dar um reforço de prime aqui depois em também com a tinta e o verniz tá o porta-mala pessoal a gente como trocou a folha do teto botar o teto solar então daqui para lá prime então a gente vai aproveitar e dá uma pincelada para cá também e tiramos o porta-mala já isolando o porta-mala para quando a gente for fazer a aplicação da pintura tá para-choque esse para-choque também optamos por deixar ele que ia dar muito trabalho então isolamos aqui a questão das tomadinhas né e deixamos só essa porta aqui de acesso tá pessoal então a gente isolou o teto por dentro tá aqui a gente vai isolar depois que a gente for fazer o lado de lá e o teto tá e essa porta né então tudo bem isolado essa maçaneta a gente tirou porque ela deu um problema pessoal ela quebrou a trava então nós tiramos e aí depois a gente vai colocar essa trava e por justamente ter quebrado a trava aqui pela questão do sol e o desgaste eu fiquei com medo de queimar de quebrar as outras travas na hora de tirar a maçaneta então eu preferi não tirar que uma trava dessa aqui sabe quanto é que eu paguei nessa nessa maçaneta aqui bruno com a trava nova 85 reais tudo mais caro velho caro velho não se for as quatro é o clássico ativo então preferir deixar as maçanetas aí depois é só regular e não ficar com teto isolado aqui pessoal tá bom então vai Prime aqui, vai Prime aqui Os capéus todos lixadinhos Bonitinho, teto solar lá isolado Capô Prontinho pra aplicar o Prime Pessoal Tá, a gente tá, né, como eu falei pra vocês É um banho geral Aqui a roda traseira a gente não isolou ainda Porque o Prime, a gente só vai vir com o Prime Até na, até a maçaneta Que é onde pega mais sol, onde queima muito E onde o sol castiga mais a pintura Então Aí depois a gente vai lixar Igualar o Prime com relação a A questão, a demais Superfície do carro, e depois a gente vai vir com o banho geral De tinta, o banho bem reforçado Bastante verniz aí Pra, tipo assim, durar o resto da vida Acabar o mundo e o carro ainda tá com a pintura boa Não, Brunão? Beleza, pessoal? Então é isso aí Espero que você tenha gostado, entendeu? Empapelamento precisa Muito, Brunão, depois traz a fitinha Pra gente botar um pedacinho aqui, ó Que eu acho que comeu aqui, ó Esses detalhezinhos, pessoal A gente é bom, a gente sempre tá vendo Eu tô gravando com vocês aqui A gente tá vendo aqui Então, ou seja São detalhes muito importantes, pessoal Porque se você empapelar o seu carro de qualquer jeito Quando você tirar o empapelamento Que você for ver a pintura Ou a aplicação de Prime Ou qualquer substância que você for aplicar na pistola Você vai ficar chateado Porque você vai falar Poxa, poderia ter isolado essa parte E pintou, e agora? Como é que faz É complicado, né? Então é isso, pessoal Se inscreva no canal Logo depois desse vídeo Já vai ter o vídeo com a aplicação do Prime E agora eu creio que os vídeos vão sair mais rápido E o carro vai ficar pronto logo, logo Beleza, pessoal? Então vamos lá Deixe seus comentários aí Se inscreva Deixe seu like aí Dá essa força aí pra nós aí, beleza? Até o próximo vídeo